É ter sorte cara, para de coitadismo seu coitado, para de coitadismo, não é ter sorte, é ter pica, é ter pica moleque, é ter confiança, seu coitado, não vem com coitadismo não, porra, caramba, com tudo é ter pica, eu voltei da cama cara, que que tá a coisa, E aí